Oi gente! Então como vocês já sabem, o Miguel vai fazer dois anos em dezembro e eu sei que tá em cima, eu sei que a gente tá atrasado e eu sei que tá tudo uma loucura aqui, mas a gente tá tentando organizar uma festinha pro Miguel. Vocês sempre tão me perguntando, Vanessa, você vai ou não fazer a festinha do Miguel? Como é que vai ser? Qual vai ser o tema? Então a gente foi conhecer um lugar ontem muito legal, que eles fazem festa infantil. E agora a gente veio aqui ver aonde talvez possa ser a festa de aniversário do Miguel, porque já estamos muito atrasados, não é mesmo? Atrasado não, nós estamos em cima da hora lá. O Miguel faz aniversário dia 16 de dezembro e aqui eles têm a data e olha só como o Miguel gostou daqui, ó. E aqui é muito legal que tem os espaços, então aqui ó, tem uma cozinha, aqui atrás já tem um espaço de bateria, o Miguel adorou isso aqui. Ele nunca viu alguém tocando uma bateria na vida dele, ele sentou ali e começou a bater, você acredita? No piano ele começou a tocar piano, olha só. Você foi no mercado fazer compras? Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho daqui. Aí aqui as crianças podem entrar e brincar, a gente paga um valor e olha só. Aqui é o mercado, mercado, mega oferta. E no mercado tem tudo, ó, tem o caixa do mercado, tem as frutas, olha que legal, gente. Olha isso. Tem tudo aqui. Aí ali tem hospital, aqui tem uma árvore, a piscina de bolinha, olha o hospital. Gente, isso aqui é coisa de outro mundo, olha isso. Aqui é um pet shop, olha só. Deixa eu ver se isso aqui abre. Olha isso, gente. Aí aqui é da fantasia, aqui já é pra criança maiorzinha, ó. Tem a piscina de bolinha, olha só como é grande aqui. Aí a festa é lá em cima, é esse espaço aqui, ó. Olha o Miguel lá, ó. Foi no médico? O que você vai comprar no mercado? Compre uma bananinha pra mamãe? Vou chupar um sorvete agora, ó. Ó. Nham, 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 nham. Iau! Quando o jacaré se aproximou. Isso, chupa! Nham, 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 nham. O gatinho Você tirou o gatinho da gaiola Já deu banho no gatinho? Esse Esse aí agora? Olha aqui, esse é uau, que diferente Ih, cadê o outro agora? Pega o bichinho, pega, pega, pega Isso, aqui Olha o outro Olha o outro Olha o outro aqui Olha o outro Pega, pega, pega Pega o bichinho, pega o bichinho Olha o outro aqui E a gente tá conhecendo alguns lugares A gente tá vendo decoração, comida, bolo Todas essas coisas Que no aniversário de um ano dele Pra quem assistiu foi feito aqui em casa mesmo E foi eu que fui atrás de tudo Eu aluguei a mesa Eu que montei a mesa Eu que fiz tudo E aí teve algumas coisas Que eu tenho certeza que eu mudaria Agora nessa festa de dois anos dele Como agora com dois anos ele tá super ativo A gente quer fazer em um lugar Que tenha brinquedos pra ele se divertir A de um ano ele era muito bebezinho Então ele ficou só no colo E aí o tema, gente Eu estou muito em dúvida Como vocês sabem O Miguel ama carros Carrinhos, caminhão, trator Tudo Pra vocês terem uma noção Ele falou primeiro o carro Do que mamãe Ele viu um caminhão Ele minhão, minhão Olha só o nível da coisa Ele não pode ver um carrinho Que ele tá brincando Gente, ele fica horas brincando de carrinho Assim Acho que de carros ele ia adorar Só que como vocês sabem A gente vai pra Disney agora Esse mês E eu não sei se eu faria do Mickey Porque ele também gosta de assistir o Mickey A gente vai lá Toda aquela magia da Disney E eu não sei se eu faço do Mickey Ou de carros Me dêem sugestões aqui Vou colocar vocês aí em cima Que eu vou mostrar pra vocês O que eu já estou pesquisando Pra fazer Então talvez vai ser esse lugar aí Que vocês viram Que é muito legal Olha só Trator Ó A decoração de trator De carros Eu acho que ele ia pirar Mas aí eu faria Olha esse daqui de trator Que coisa mais linda Só que eu faria de carros Olha esse daqui Esse daqui vocês estão me mandando Lá no Instagram Ó Essa daqui Olha isso Eu me apaixonei por essa daqui Gente Olha isso Essa daqui é a mais linda de todas Só que nesse lugar Que a gente foi pra conhecer Eles que fazem tudo Então a gente não precisa Se preocupar com nada A gente viu um salão na van Só que eu achei um pouco Como que eu posso dizer pra vocês Os brinquedos ficam abertos Pra todo mundo Então como seria no final de semana Ia ter muita criança lá E aí tem um salãozinho Quem assistiu o vlog Viu como que é É um salãozinho do lado dos brinquedos Assim E é tudo de vidro E aí vocês imaginam A gente lá Comendo bolo Comendo doce E as crianças olhando a gente Que aí eu ia querer chamar Todas as crianças Pra ir comer o bolo também Entendeu? Porque eu sou dessas Eu não vou conseguir Ver uma criança olhando A gente comer doce E não vou chamar ela E aí eu tenho certeza Que ia ter mãe e pai Que não ia gostar E eu acho que nem poderia Então Mas a gente ainda tá indo Atrás de lugares Só que esse A gente não teria trabalho com nada A festa de Mickey Que também é muito linda Tem que ter alguma coisa De carros Eu sei que lá Eles também fazem A decoração de carros antigos Que eu também achei super lindo E por enquanto É isso que a gente já viu É isso que a gente tem em mente Eu ainda tô muito em dúvida Eu sou uma pessoa Muito indecisa Vocês não tem noção E aí se a gente decidir Esse lugar Que eu mostrei pra vocês Lá Eles fazem tudo Então isso seria uma boa Porque a gente não tem muito tempo Falta menos de dois meses Então eu preciso me decidir logo E assim que a gente for decidindo Todas as coisas Eu vou mostrando cada detalhe pra vocês Vou mostrando tudo Vou filmar a festa pra vocês Porque não teria como Eu não compartilhar esse momento Com vocês Vocês fazem parte da nossa vida Então eu vou tentar filmar tudo Gravar vlog lá pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Me ajudem a escolher o tema Ou do Mickey Ou de carros Ou carros antigos Não sei Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até amanhã E até amanhã